As aventuras de Pollyanna vai voltar? Quando a novela mais querida da SBT terá seu retorno de gravações? Bem, agora com informações mais atualizadas, trago aqui para vocês a parte 2 da volta de Pollyanna nas telinhas. No mais, você irá saber tudo neste vídeo. Bem, pessoal, vamos por partes novamente. Como foi dito no primeiro vídeo, eu disse que infelizmente não tinha data de estreia e que possivelmente voltará até para 2022. Mas calma, 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 calma. Não se desespere. Conforme dito por mim, eu disse que eles estavam sim gravando, mas de pouquinho em pouquinho. Porque enquanto todos nós não se vacinarem contra essa doença terrível que está no nosso mundo, não irá ter retorno. Bem, agora consegui informações atualizadas sobre o retorno de gravações da segunda fase da trama. Bem, pessoal, conforme dito os insights, com as incertezas diante da pandemia da Covid-19, o SBT não deve retornar às gravações da novela, Pollyanna moça tão cedo, numa medida para preservar elenco e equipe do folhetim. A emissora trabalha com a possibilidade de voltar a gravar a trama apenas para 2022. Bem, isto não está confirmado pela SBT. Isto não é verdade. Pois esse ano ainda, se Deus quiser, todos nós já iremos estar vacinados. O foco é ser vacinado, então é isso. Sem vacina, sem novela. Com vacina, com novela. Ok, agora irei mostrar algumas provas aqui da Bela Fernandes. Porque certamente ela sabe muito mais do que a gente, né? Pelo jeito, pessoal, a volta está cada vez mais rápida. E quando a estreia sair, a gente irá notar que estava literalmente mais perto do que nós imaginava. Olha quem está de co-piloto hoje. Mami. Oiê. A gente deu uma passada com ela na cidade cenográfica. Eu sou a moça da buzina. Pupu. Quem não viu a última vez, eu sempre falo que a cidade cenográfica é tudo bem pertinho uma da outra. É bem pertinho mesmo, ó. Aqui é a escola, ali já é a padaria. Aqui, a escola é bem grande. Tem o pátio. Só que bem aqui do lado já é a comunidade, entendeu? Que na novela não seria assim, seria um bem distante do outro. Aqui já temos a padaria. Então é mais ou menos um círculo, assim, aí dá pra gente dar uma volta. E olha onde chegamos, a famosa grade amarela. Vou tirar até uma foto aqui hoje, recordar os velhos tempos. E o Estúdio 7. Vocês conhecem também, já tirei muita foto ali. Bem, pessoal, agora neste segundo vídeo, fica visivelmente que ela está indo para a SBT. E tem novidades. Será a volta dela empolhando a moça? Veja agora. Bom dia, gente. Vamos trabalhar, né? Hoje, como eu falei pra vocês, tem muita coisa boa, graças a Deus. Não sei se eu ainda posso contar. E se eu chegar lá e puder contar alguma coisa, eu conto pra vocês. Eu tô muito feliz. Muito ansiosa, né? Porque trabalhar é muito bom. Estava parada. Estava aí descansando. Minhas miniférias. E agora vamos voltar com tudo. Dei uma pausa aqui pro almoço. E eu tô com esse super zoom pra vocês não verem o lugar que eu tô. Que tem que ser um segredinho ainda por enquanto. Mas vou almoçar e depois já volto aqui pra correria. É galera, é hora de ir embora. Que dia incrível. Agora, a Sofia Valverde. Ai meu coração. A atriz está indo até a SBT com novidades de Poliana Moça. Será a sua volta de gravação? Com certeza. Veja um trechinho. Pessoal, final do primeiro dia de gravação desse novo projeto. Gente, foi incrível. E amanhã eu já tô de folga. Folga entre aspas. Porque amanhã eu vou estar no SBT também com novos projetos. Gente, eu tô super animada pra amanhã também. Mas logo logo eu já volto na minha rotina desse novo projeto de gravação. E meu Deus do céu, vocês vão ficar muito felizes quando vocês souberem. Tô muito agradecida a Deus. Porque ele é muito bom. E tô bem feliz. Tenho certeza que o resultado vai ficar incrível pra todos vocês. Não posso falar muita coisa porque daqui a pouco eu já vou falar o que é. Já vou falar alguma coisa com vocês. Nossa, pode ser isso, pode ser aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, vou ficar quietinha. Vou tentar me segurar pra não falar. Mas saibam que tá incrível. E que vocês vão amar se Deus quiser. Ok, agora eu irei acabar com todo esse mistério. Eu imagino que todos vocês estão cansados de ver tantas mentiras na internet sobre o retorno da trama. Tenho informações concretas sobre a volta de Poliana Moça. De acordo com um site, que infelizmente não posso falar por conta dos direitos autorais, diz assim. Segundo a colunista da SBT, a Poliana Moça está prevista que retorne às gravações em junho deste ano, com todos vacinados. Bem pessoal, sim, irá voltar em junho deste ano, mas infelizmente os únicos atores que estão contratados são Sofia Valverde e Igor Janssen, que interpretam o João e a Poliana. Obviamente, terá sim novos personagens na segunda temporada. Vocês lembram das cenas que a TVZ disponibilizou para vocês? Sim pessoal, elas foram tudo descartadas e excluídas dos roteiros. Sendo que terá novos roteiros a ser criado e novas pessoas na segunda fase. Bem pessoal, este foi o vídeo. Tirei todas as suas dúvidas e claro, com informações fresquinhas sobre o retorno de Poliana Moça. Mande o vídeo para aquele seu amigo. Ai meu Deus, quando volta a Poliana Moça no SBT? Ai, eu quero muito ver a segunda fase. Só manda o link deste vídeo, não fala nada, só manda o link. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.